Arerê, o Vasco vai jogar a Série B Arerê, o Vasco vai jogar a Série B Talvez a C e a D Acabou de malar com você uma coisa, cara Simplesmente um atropelo O Flamengo passou o rolo com o pressor Não tomou conhecimento do Vasquinho É, meu amigo, e ficou barato Só não ficou mais porque, claro, foi nítido que o Flamengo tirou o pé Tirou o pé por quê? Porque quinta-feira, hoje é terça Depois de amanhã, meus amigos Já temos outra decisão É Libertadores, é Maracanã, é Flamengo e Rásco O Vasco já é passado Enfim, mas vamos falar um pouquinho acerca desse passado de ontem Porque o Vasco começou até assanhado, né? Começou até assim, parecendo que ia Mas não foi O Flamengo já achou logo ali o seu gol Aos 14 minutos, logo um minuto depois O Flamengo já achou o segundo gol Cara, você tem que ter um jogo 4x0 no primeiro tempo A torcida do Vasco indo embora Deixando o Maracanã Esvaziando o setor Cara, é ridículo, cara É ridículo Existe alguns vascaínos aí? Cadê os vascaínos? Você conhece algum vascaíno? Eu estou procurando Se você vir ver algum O Flamengo está procurando um vascaíno Teve um vascaíno ontem que fingiu que estava dormindo Teve um vascaíno ontem que eu fui mandar mensagem A foto dele sumiu ali do WhatsApp Fui bloqueado Pois é, meus amigos Eu fui bloqueado Acredito que hoje talvez eles me desbloqueiem Mas eu fui bloqueado No grupo dos amigos Aquele grupo íntimo dos amigos de infância ali Que tem vários torcedores de vários clubes Os vascaíno sumiram Parece que só estavam ali no início do jogo Depois dos dois a zero Sumiram Não apareceram mais Aêêêêê O Vasco vai jogar a CLB Você sabe por que eu acho boco? É porque o vascaíno gosta de zoar Pensa num torcedor chato É o vascaíno Só que eles não zoam O time deles Porque venceu Mas eles não... Só perdem Mas quando o Flamengo perde, quem te zoa? Um vascaíno Quando o Flamengo derrapa, quem te zoa? Um vascaíno Quando acontece uma coisa de ruim com o Flamengo, quem te zoa? Um vascaíno O vascaíno, eles sabem mais do Flamengo do que nós próprios flamenguistas Eles vivem em Flamengo pra quê? Pra pegar uma brecha, pra querer nos zoar Só que na hora que a gente quer zoar, cadê eles? Câmara 1? Existe algum vascaíno aí? Câmara 2? Existe algum vascaíno aí? Câmara 3? Existe algum vascaíno aí? Eu estou à procura, meus amigos Mas enquanto não acho, vou falar da vitória importantíssima do Flamengo ontem Até porque, meus amigos Com a vitória de ontem, o Flamengo terminou a oitava rodada do campeonato brasileiro Na quinta colocação Com os mesmos 16 pontos do Fluminense O Fluminense tinha dois gols de saltos na frente do Flamengo Com a vitória então, o Flamengo passou E estamos aí, um gol de salto na frente do Tricolor Das purpurinada É, meu amigo, já ficou pra trás no brasileiro também E também, estamos a 5 pontos do líder Cavalo, Paraguai e Botafogo Eu já disse aqui a minha opinião Pra mim o Botafogo não vai terminar nem entre os 6 do Flamengo brasileiro Pra ver o mais importante nessa luta É o Flamengo não deixar o Palmeiras e o Atlético Mineiro se distanciar E o próprio Internacional O Internacional também tem uma fase, uma draga danada Mas de qualquer forma, com a vitória Nós continuamos ali na cola do Palmeiras E também na cola do Atlético Mineiro Vale lembrar que o Palmeiras ainda não perdeu no campeonato brasileiro Ainda não perdeu no campeonato brasileiro Ele está invicto Mas, vou falar aqui Então no Botafogo, pra mim não vai terminar nem entre os 6 É uma preocupação nenhuma com o Botafogo Pra mim o Botafogo não termina nem entre os 6 do campeonato brasileiro O goleiro ontem, Matheus Cunha Não fedeu nem cheirou Mais um jogo que ele passa desprecebido Isso é importante, isso é bom Isso mostra o quanto o sistema defensivo do Flamengo Tá dando bem, tá tudo tranquilo Um goleiro que não Ele foi um mero telespectador Da partida ontem Não foi exigido em 1,1 Wesley, foi bom, foi razoável Fez mais uma boa partida A dupla de zaga do Flamengo com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno Foram super bem O Ayrton Lucas, né cara? Não tem nem como falar, né cara? Nem como falar, né? O cara faz dois gols E o segundo gol, um golaço Driblou todo mundo Passou pelo goleiro ainda E só não entrou com bola em tudo Por respeito ao adversário Isso é respeito Antigamente o jogador Antigamente parava em cima da goleira com o Túlio Já teve bola dele Pra fazer isso, parar em cima da linha Lembrando até fazer de bunda Fazer de bundum É, hoje se faz isso Dá uma confusão generalizada Mas enfim, o Ayrton Lucas Golaço Thiago Maia pra mim Faz uma belíssima partida de Thiago Maia Eu gosto muito do futebol do Thiago Maia Já fui muito criticado Por gostar do futebol do Thiago Maia Eu acho que essa balança do Flamengo ali Você entende? E agora o meu parceiro Que brother Casar o legal Que é o Eric Pugá Que mais uma vez Fez uma Uma baica partida Uma ótima partida E foi premiado Com um gol Um belo gol Ontem Colocou com a mão No ângulo Só o goleirão jogando a luva mesmo Sem chance de uma Para o goleiro Aí um pouco mais à frente Nós temos o Matheus Flanser Que enquanto esteve em campo Correu bastante Tá? Talvez ele não foi fundamental Um sentido de 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 Como pode dizer? De ter que Ter aparecido nos momentos Mais cruciais Que são os gols Mas ele correu muito Deu uma sustentabilidade Muito grande ali no meio do campo Justamente com o Gerson Que para mim Fez um belo gol de cabeça Ele foi disparado Melhor da partida Para ver o Gerson Foi o melhor da partida ontem Em segundo lugar Foi o Eric Pugá Mas em primeiro lugar Para mim foi o Gerson Melhor da partida ontem O Pedro Um pouco abaixo dos demais Tá? O Pedro um pouco abaixo Dos demais Ele Assim Como pode dizer Ele É complicado né cara Falar porque Ele estava de lesão Mas Por outro lado Você já viu um Pedro Um pouco mais disposto Você viu um Pedro Que correu mais Um Pedro que brigou Um pouco mais Tanto é que no primeiro gol Foi ele que brigou Por essa bola Tomou essa bola Depois o meu garoto Continuou E o garoto fez o gol Mas ele que brigou Tomou essa bola Tá? Foi o Arrascaeta né cara O Arrascaeta O Flamengo tem um Arrascaeta O Flamengo é outro O time né Oto patamarca O Flamengo tem cara Os jogadores que entraram Não vai nem ter como falar Os jogadores que entraram Ninguém entrou Que conseguisse mudar o jogo Foi nítido Que no segundo tempo O Flamengo descansou Visando o jogo de quinta-feira Já com o Arrasca O Flamengo começou a tocar a bola 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 Deixou de ser agressivo Tanto na marcação alta Quanto também nessa Essa transição pra chegar no ataque Enfim E sim pela Os três pontos O importante é os três pontos Mas claro Uma goleada Sempre dá moral Em cima do Unival Direto Ficam aí Mano Os vascaíno Começam a rezar Orar Faz o que vocês quiserem fazer Porque o negócio Tá feio O time é horroroso O time feio Esse time do Vasco Meus amigos Minhas amigas É isso O canal Flamengo É gente É pra você Pra sua família Tudo de bom Que Deus abençoe a tua casa Que Deus abençoe o teu lado Um beijo Fica com Deus Se inscreve no canal Deixa o teu like Não se esqueça do principal Mas Deus Deus é mais